Esse é o seu DF no ar, são 7 horas 33 minutos. Depois de uma denúncia, a polícia prende traficante em Ceilândia Norte. O sujeito estava armado e toda a ação foi gravada. Quem tem mais informações pra gente é a Maíra Guedes. Maíra, muito bom dia. A polícia chegou lá, descobriu tudo e colocou o cara atrás das grávidas. É isso mesmo, viu Dionísio? Bom dia pra você também, pra quem acompanha o DF no ar. E isso graças à ajuda da comunidade dos moradores da região. Eles fizeram uma denúncia anônima e a polícia foi lá verificar. Esse vídeo gravado pelos PMs mostra a busca na casa desse suspeito. Os policiais reveraram tudo, viu Dionísio? A gente acompanha aí eles pegando algumas caixas, abrindo, olhando dentro, né? Vendo onde poderia estar guardada a droga. E aí eles foram, ó, acabaram encontrando aí, tá vendo? A gente acompanha nas imagens. Eles encontraram muita coisa que estava guardada em uma caixa de papelão, uma caixa de bebidas. Que é justamente essa aí que a gente acompanha o sargento Bonina fazendo essa busca agora. Na casa desse suspeito, Dionísio, foram encontrados 250 gramas de maconha, uma faca que, de acordo com a polícia militar, havia vestígios de droga, uma balança de precisão, que a gente sempre menciona, é usada pra já separar ali as porções que serão vendidas aos usuários. 36 munições de calibre .22, uma munição de calibre .38 e um revólver calibre .38. Que é justamente o que o sargento Bonina retira aí de dentro da caixa dessa bebida daqui a pouquinho. A gente tá repetindo a sequência das imagens, pra que o pessoal possa ver como é que foi essa busca dos policiais militares na casa desse suspeito. Um possível ponto de tráfico aí na QNN-7, conjunto N de Nair, de Ceilândia. O suspeito, claro, Dionísio, foi levado pra delegacia, viu? E vai ser autuado, provavelmente foi autuado, já que a arma foi encontrada com ele, a droga também. A gente espera que fique atrás das grades, vai passar o Natal vendo o teto preto e branco, ao invés do colorido da festa. Mas livra a população de toda essa dor de cabeça, né? Maíra, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você tá de volta. Parabéns à polícia que ouviu a denúncia, foi atrás e colocou o sujeito.